Aí você até comentou que o Kid já foi lá pra fazer show e tudo mais. Qual a parte de exibicionista que ele faz? Como é que é? Ele fica só com o presente? Não, ele faz sexo ao vivo. Ao vivo lá no palco, né? Justamente, a gente contrata uma modelo e a modelo tem relação sexual com ele no palco pra todo mundo ver. Só que não fica só com a modelo, entendeu? Ele ali, ele consegue colocar clientes pra participar, pra fazer ali todo um bem bolado com ele. No caso, as pessoas que estão participando, eles ficam com receio de fazer com o Kid ou a fila é grande? Não, gente, a fila é grande. Mesmo pra que dali tudo? Ele consegue colocar cinco mulheres ali e ele tem relação com as cinco. Eita. Todo mundo ficou curioso por esse show agora. E quando termina, ele ainda pede pra limpar um quartinho, porque ele ainda tem serviço pra terminar. Limpa um quartinho que eu quero ir pra lá. É que ele tem centímetros de sobra, né? É, ele tem fôlego, viu? É verdade. Então, no dia que ele vai, então a casa deve bombar, né? Bomba, bomba. Bomba, eu tô tentando levar ele esse ano também. Vamos ver. Se ele não estiver na política, ele vem. Ah, então dá uma chamada aí pra ele. Chama lá e faz um recorte lá, chamando o Kid. Não entra na política não, cara. Não vai pra esse ano. Onde você tava, hein, pra Deus? Pois é, ele, quatro anos atrás, ele participou da política, né? Vamos ver se ele não for participar agora, ele vai aceitar o convite. Minha dúvida, qual que era o slogan dele? Eu nem sei, era voltado pra esse meio ou era tradicional? Não, é Kid Bengala mesmo. E ele mesmo faz a bagunça dele. Não precisa de slogan, não. É, é o Kid, todo mundo sabe quem é já. E aí